Seu nome é um grito preso na garganta Vendo acompanhada, parecendo santa E eu querendo quem está do seu lado Será do jeito que você quiser Será nem que toda vida tenha que esperar Estarei guardado nesse sentimento Porque amor assim, a felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo um pouco por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a sua boca sem poder beijá-la Desejo a sua pele sem poder tocá-la Te queimo de vontade a cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Assim vou caminhando com a corda palma E sem a sua marca pela sua sombra Preso nessa ponta Preso nessa ponta eu quero dois dias O tempo vai passando como um vento forte E eu adiantado na minha própria sorte Esperando o segundo pra você ser minha Será do jeito que você quiser Será nem que toda vida tenha que esperar Estarei guardado nesse sentimento Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo um pouco por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a sua boca sem poder beijá-la Desejo a sua pele sem poder tocá-la Me queimo de vontade a cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Vou te amar assim Eu te amar assim A felicidade é o meu castigo Será que tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo um pouco por sonhar contigo Vou te amar assim Desejo a sua boca sem poder beijá-la Desejo a sua pele sem poder tocá-la Me queimo de vontade a cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Vou te amar assim Tchau 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 Obrigado.